Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, começamos aqui mais uma paredinha, aqui vocês vão ver que aqui já tem a parede, aqui é um canto e aqui, ou vamos mudar de projeto, aqui a gente vai fazer aqui uma parede e essa amarração aqui ó, a gente vai fazer com ferro, a gente não vai cortar tudo o bloco, porque lá é do lado do vizinho, aí vai cortar a metade do bloquinho e vai passar barra de ferro para dar essa amarração aqui ó, ok? bem amarradinha com ferro, vai ficar legal, aqui ó, vou mostrar para vocês isso aqui ó, olha só, aqui o que é que eu vou fazer, aqui eu vou fazer isso aqui gente, e eu hoje vou usar aqui uma ferramenta aqui que mandaram para mim fazer teste gente, olha só, olha só gente, o que é que nós temos aqui ó, olha o modelo desse material aqui ó, o modelo desse material aqui é, aqui ó, é o RTRH32 gente, vamos lá, um pequeno marteletinho aqui de, 5 kg, pequenininho, ó, aqui ó, martelete boa, aqui ó, nós temos aqui ó, a travinha aqui ó, aonde ela põe para broca com martelete, ok? E aqui só martelete gente ó, muito legal ó, tá novinho ó, legal, aqui nós temos aqui ó, também um aqui ó, uma opção só para, uma opção só para furadeira, certo? Se você quiser furar madeira, temos aqui ó, ok? Se caso você quiser furar com martelete e furadeiras, é só mudar gente, muito bom, aqui nós temos aqui gente, o, aqui esse encaixe aqui nós temos aqui ó, é de ferro ó, aqui ó, um limitador de furos, olha ó, aqui ó, então aqui você pode marcar aqui, você quer o que? 5 centímetros de furos? Então você vai marcar aqui na sua broca, ok? Você vai pôr a broca que você quiser aqui ó. Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá. Essa biqueirinha aí, ó, é pra evitar que o pó entre no martelete. Na realidade, esse concreto aí, na realidade, esse concreto aí é muito duro. Eu vou pôr aqui no concreto um pouco mais fraco aqui embaixo pra você ver como é mais. A concreto aí foi eu que fiz, né? A concreto é muito forte. Música Aqui, ó, vou deixar o site da Enrios, né? Vou deixar o site aqui, ó. Vou deixar o site da Enrios. Se você quiser pesquisar lá pra ver alguma ferramenta, é só ir lá, tá bom? Legal, aqui, ó. Agora, ó, agora eu vou querer furar a madeira. Então eu vou tirar essa broca aqui, ó. Essa broca aqui, ó. E eu vou pôr um mandril, né? Porque eu não encontrei broca pra madeira com esse encaixe aqui, ó. Eu fui na loja e não encontrei com esse encaixe pra martelete. O rapaz falou que não tinha. Eu tinha que... Eu tinha que comprar o mandril. Aí eu vim aqui, ó. Só encaixei aqui o mandril, ó. A maravilha. Tá martelete e broca. Então eu vou virar pra cá, ó. Aonde ele vai ficar só... Só broca, ó. Pra madeira. Ó só. Aí eu vou vir aqui, ó. Aqui, gente, é um martelete muito bom. É um martelete onde você vai te ajudar muito. Não precisa você usar duas ferramentas. Você pode usar martelete e broca. Então, gente, martelete pra furar a madeira. Aqui eu tiro o mandril, ó. Tiro o mandril aqui. Aí, se eu quiser aqui, ó. Rapidamente, ó. Retorna aqui. Não, aqui, ó. Ó, retorna aqui, ó. Aqui agora eu tenho que mudar. Como eu não mudo... Aí, ó. Tem que mudar aqui, ó. Aqui eu vou pra martelete, ó. Só martelete aí, ó. Agora é só martelete aí, ó. Um detalhe muito importante. Martelete, você não pode encostar ele. Faz isso aqui, não, ó. Não pode. Você tem que encostar ele. Faz assim, ó. Você tem que encostar ele e deixar ele ir e voltar, certo? O martelete tem que fazer o trabalho dele aí, ó. 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 É porque esse concreto aqui que eu tô furando, ele é muito duro. É um concreto que eu fiz aqui, ó. Ele é muito forte. Concreto 5 por 1. Uma máquina muito boa. Você pode usar broca. Pode usar martelete. Pode usar broca pra madeira. Muito bom. Bom, se caso gostou, gente, do vídeo da ferramenta, entendeu? Vai lá no site da Enri, que vai ficar aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, tá bom? E, gente, eu acredito que não seja muito caro. Manda aqui pra mim, pra mim testar. E eu tô testando algumas ferramentas da Enri, tá bom? Aparentemente, no momento, eu gostei bastante. Vamos ver ao longo do tempo como é que vai ficar. Mas eu acredito que seja uma marca muito boa. Uma marca alemã. E muito legal, tá bom? Um forte abraço aí. Não esquece do seu like. Abençoa o canal, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Fui, fui. Um forte abraço aí, gente.